Ok pessoal, mais uma videoaula aqui do Home Studio SLVD Dessa vez eu estou com o Cubase 5.5 aqui aberto É que eu não consigo instalar o 5.6 nas minhas DAW aqui, no meu software E aí eu me interessei aqui por algumas bibliotecas que foram criadas dentro do Contact 5.6 Como eu já samplei várias baterias aí, já tem as manhas de fazer isso Eu achei uma forma de converter isso Pegando aí as Libraris e você pega as Libraris do Contact 5.6 Você vai converter, fazer todo o processo no Contact 5.5 E eu vou mostrar como pessoal Então eu já vou aqui abrir aqui, vou dar um play aqui Eu vou aguardar aqui um pouquinho só Então já vamos dar processo aqui, o que eu falei aqui a vocês Então eu já tenho algumas imagens ali E já tenho algumas imagens PNG Mas vou mostrar também a medida exata Eu não vou fazer com Alpep pessoal Pois aí com Alpep é mais demorado e é mais complicado Tudo que eu quero é somente o áudio, o som né Então eu vou mostrar aqui Estou abrindo aqui o Photoshop né E aí nós estamos aqui Eu vou mostrar essas imagens aqui a vocês Para vocês visualizar o que é que eu quero Essa daqui já está em PNG pessoal Até renomeei já Certo, vou dar um clique aqui para vocês verem Coloquei aqui a minha siglazinha e o meu nome do Home Studio Diminuindo aqui para vocês visualizar as imagens que eu vou utilizar Já vou arrastar pessoal Aqui essa imagem já está em PNG Mas vou mostrar para vocês as medidas Certo As medidas corretas Mas eu vou aqui, está muito branquinho Eu vou dar um grau aqui no Photoshop Então já vou vir aqui em imagem né Eu venho aqui em brilho contraste E aqui eu marquei ó Para dar mais um brilhozinho Ela estava muito branquinha, certo Então nós vamos aqui em imagem Vamos fazer as nossas medidas pessoal Aqui Nós vamos abrir aqui ó É que está a noite, eu não estou enxergando o nome pessoal E aqui tem a largura Se, é, quando você abre Isso aqui não vem correto Aí vocês vão digitar aí 625 É a largura E a altura E a altura aqui Você digita também É 416 Tá certo Feito isso Nós vamos dar um OK aqui ó Já dei um OK E já estou aqui com o meu contato aqui aberto Bom pessoal Aqui é o seguinte Eu não mostrei na íntegra Como criar É, eu cortei o vídeo Como, é, começar desde o início aqui Né É, samplear Aqui é o sample E nós já vamos, é, iniciar Mas antes eu quero mostrar Como iniciar isso aqui Aqui eu deixo 7 teclas Ó Eu conto as 7 teclinhas Tá vendo aí Eu já tenho alguma coisa sampleada Tá vendo que está azulzinho, né Por isso que eu Eu puxei logo Para abrir o Contato Ó Vocês dão um clique aqui Abre a chavinha Vou simular aqui O que eu já fiz Então aqui Nesse editorzinho Vocês estão abrindo aqui Ó E vocês vão escolher A área Eu vou colocar aqui A peça Para ver Se fica as 7 teclas Assim é que eu faço Não sei se é a forma correta Mas sai som E fica normal Já vou arrastar aqui Ó Nós vamos soltar Ali ó 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Aqui aí Nós vamos diminuir, né E aí nós já vamos continuando Ó Tá vendo Vamos sampleando, né Quero dizer Que esse sample é do Contato 5, 6 E eu estou passando Para o contato 5, 5 É um pouco demorado Pessoal Mas no final Vale a pena Nós não vamos perder Nenhum alibrar aí Porque foi criado No contato 5, 6 Então Também serve para vocês Se querem a de 5, 5 No 5, 6 Vocês fazem esse mesmo processo Tá certo Nós vamos fazer Com tudo, pessoal Vocês notam Que lá Fica marcado Ó Para vocês não errarem Vendo tem uma sombrazinha Embaixo Ó Vocês já Já puxou Eu puxei essa aqui Por exemplo Ficou uma sombra lá Marcada Ó Para não errar E vamos continuando Com muita paciência Né Mas No final É legal Certo Vai ter um momento Que eu vou ter que fazer Uma pausa no vídeo Porque Não é só Esse carreirão Aqui Pessoal Tem mais São várias peças Outra coisa Que eu quero avisar Também O que eu estou fazendo Aqui Ó É Um loop De percussão Pessoal Eu já montei Várias baterias Mas dessa vez É um loop De percussão Estamos ampliando Estamos ampliando As imagens Eu já mostrei Para vocês É Como é que Vocês tiram as medidas Aí né Agora se fosse com o alpep Eu só ia precisar Do klm Aí Depois Isso aí Fica mais difícil É Eu não preciso De alpep Eu já fiz Alguns vídeos Olha aí Tá aí Tá aí Vocês podem ver Com o alpep Tudo Mas o alpep Só serve Para ilustrar O que importa É o som Onde vocês vão abrir Não por librar E sim Por file 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 Loand Vocês estão abrindo Bom Eu cortei aqui Um pouquinho O vídeo Pessoal E vamos Para finalizar Estamos Chegando No final Já Apesar Que ainda Tem Bastante Mas essa É a reta Mas essa É a reta Final Pessoal Lembra Da sombra Zinha Que fica Lá Você não Pode Esquecer Disso Pessoal Por isso Que é bom Fazer Durante O dia Eu estou Fazendo A noite E tem Um problema De vista Certo Eu cortei O vídeo De novo Porque demora Demais Não A aula Vai ficar Muito Extensa Aqui Terminamos Agora Nós vamos Para o outro Processo Pessoal Seguir Em frente Com o outro Processo Ok Então Nós já Vamos Digitar Aqui A minha Sigla Zinha Do meu Home Studio Slvd Vou colocar Aqui Aqui Nesse Editor Vou chamar De editor Não estou Enxergando Nada E browse Nós vamos Atrás Agora Da Imagem Em png O que É que Eu vou Utilizar Aqui Então Nós temos Aqui Como é Percussão De loop Já tem Eu posso Estar Utilizando Vou Utilizar Essa Aqui Pessoal Close Lembrando Lembrando Seleciono E vou Copiar Copio Do um Clique Aqui Contro C Contro V Mas tem Uma situação Para Para A foto Não Ficar Pequeno No lugar Do dois Vou Colocar Um Três E No lugar Do zero Aqui Eu vou Colocar Um Cinco É Que Aí Não Tem Perigo De Cortar A Medida Da Imagem Né Vou Aqui Em Aplicar Olha o Também Que Ficou Aqui É A Imagem Pessoal Esse Branco Aqui Todinho É O Também Da Imagem Vem Na Chavezinha Aí Ó Essa Imagem Ela Já É Cortada Por Natureza Tá Vendo Aqui Embaixo Não É Que Eu Errei Nada Pessoal Então É Quero Mostrar Ela Ela É Cortada Aqui Embaixo Tá Vendo Voltei Aqui De Novo Na Chavezinha E Agora Nós Vamos Salvar Né Nós Vamos Tirar Isso Aqui Desabilitar E Vamos Salvar Assim Pessoal Aberto Nós Temos Que Salvar Com Ele Aberto Certo Eu Tô Só Dando Um Olhado Aqui Está Tudo Correto Na Hora De Salvar Vou Vim File Aqui Em Cima E Tô Abrindo A Área De Trabalho Vou Criar Uma Nova Pasta Aqui Pois Todos Os Sampos Vão Ficar Aqui Dentro Agora Dessa Vez Para O Contato 5.5 Vou Estar Digitando Aqui Alguma Coisa Vocês Podem Digitar O Que Vocês Quiserem Aí Vou Dar Dois Cliques Depois Na Pasta Aqui Embaixo Também Eu Vou Digitar Alguma Coisa Aí Fica A Gosto De Vocês Eu Quero Que Quer Salvar Bom Já Salvamos Tudo Pessoal Então Sem Alpep Não É Simples Aqui Tal Aí Já Temos Aqui Temos Alguma Coisa Vamos Tentar Abrir Aqui Está No Contato 5 Que Era Do Contato 6 Isso É Percussão Pessoal Não Vou Tocar Nada Certo É Só Uma Demonstração Para Vocês Aí Converter Para Um Ou Para Outro Aqui Eu Vou Terminar Minha Aula Espero Que Vocês Tenham Gostado Dessa Demonstração Zinha Aqui Um Abraço A Todos Tentar Há Tentar